Salve, salve rapaziada, Diego Motofilm na Voz, essa mais um videozão, lançamento já viemos trazer aqui Esse material foi bem difícil de achar rapaziada, mó correria, então já vou pedir no início do vídeo Já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca o nóis, já vamos aqui com um videozinho de lançamento aqui Já mostrando toda a linha de cara ali, a prévia, sem enrolação, já vamos direto ao ponto, hein? Tá aí na tela pra vocês Vamos ver daí Titã laranja, acertamos, hein? Titã laranja, já acertamos, hein? Ó, para a lama, pá Fan Fan azul A Start já deu pra ver que não tem LED, hein? E o ABS, ó lá, ó A ênfase do bagulho é o ABS, hein? Fan 160, lanterna de LED, deu pra ver rapidão ali Cargo 160, ó Ó, fi, vambora, hein? Temos mais algumas fotos aqui, mano Vou mostrar pra vocês aí, depois vou mostrar E algumas imagens que conseguimos também, certo? Aí, ó Mostrando os quatro modelos A Fan azul Start cinza Cargo branca, com certeza E a Titã laranja Vamos lá As rodas só foram mudadas na Titã Por conta também do freio a disco traseiro e do ABS, né? Aí tiveram que mudar as rodas E as outras três As três com pé de galinha Tanto a Cargo, a Start com pé de galinha e freio a disco e a Fan Aí dá pra ver aqui, ó Já consegui ver em outras imagens Que a Start e a Cargo não tem farol de LED E a Fan e a Titã tem o farol de LED Certo? Cara, vamos lá Esse bacalhauzinho não ficou legal não, mano Esse bacalhau não ficou legal Aquele tumor no escapamento que a gente viu no vídeo É... Daquela foto vazada Tá presente aqui? O escapamento é outro E é isso aí, mano A traseira de todas elas ficou meio que parecido Da... Uma reformulada da Titã antiga, cara A alça ficou meio quadradinha É... Ó, o que eu vou falar assim, mano A Start e a Cargo Parece ser a mesma, né? A Cargo era uma Fan E agora parece que virou uma Start Esse tanque de plástico na Start Não ficou legal não, mano Não ficou legal Nem na Titã tá tão, assim Agradável aos olhos Na Fan ainda dá pra dar uma enganada aqui, assim, ó Dessa asa, mano Mas esse da Start e da Cargo Não tá legal não, cara A frente tá bem parecida com a antiga, né? A frente tá bem parecida E... E vamos achar outras fotos aqui, ó Tem outros videozinhos aqui também Vou tá deixando pra vocês, tá? Tá vendo aí Cara, ó Vídeo da Fan 160 vermelha Para lama preto É, rapaziada O vídeo não tá dos melhores São poucas imagens Esse evento foi um evento exclusivo Pro pessoal da própria Honda, certo? Então já fortalece nós aí Pelas imagens conseguidas aí, ó Cara, o painelzinho ali Ficou um espação bem grande, mano O guidão parece estar mais alto também Ó, a preta Tem a preta nesse vídeo também Nem tinha visto, ó Fan preta É, o farolzinho de LED é legal, mano É o mesmo da Bros, com certeza O mesmo da Tornado O farol da Twister e da Saara Não é o mesmo, é diferente Esse farol é o mesmo da Bros e da Tornado Ó, a meio cereja lá Que também tava na foto vazado A vermelha É isso aí, rapaziada Das três cores aí, ó Não, na verdade foi a Titã Laranja e essa vermelha A fã que apareceu preta Era fã Era fã É, e muito que vocês vão falar É a seta de LED Que não veio, né, cara? Seta de LED Delete Mas provavelmente Pros próximos anos vão vir E aí, cara Que que vocês acharam Da CG, hein Com tanque de plástico, mano Aí, ó Titã preta Preta, vermelho e laranja É, ó Preta, vermelho e laranja Titã Vamos ver Outras fotos aqui O que que a gente acha Ixi, tem uma foto aqui Que não abriu, ó Já fortalece nós Que as imagens Foi difícil de De encontrar, hein, mano Vamos ver aqui É a Titã e laranja, né Em detalhes aí, ó Titã e laranja Já deu pra ver ali, ó O freio disco na traseira Já não é mais novidade Farol de LED O tanque em plástico Cara, o bacalhau Não ficou legal, mano Deixa Ó, a pedaleira Vai vir de ferro A pedaleira do garupa Aqui dá pra ver São dois tumores, cara Na foto lá dá pra ver Só uma Um na curva do escapamento E outro mais no meio Esse no meio já tinha Na outra, né Freia disco dianteiro A roda mudou A roda da Titã mudou E o motor é o mesmo 160 cilindradas aqui, cara Vamos ver se a gente tem Mais alguns acessórios aí Mais algumas imagens Essa aqui eu já mostrei Esse vídeo pra vocês Ó, tem um vídeo De uma fã azul aqui, cara Já Tá na tela pra vocês, ó Fã zona azul Farol de LED também Ó, a traseirinha dela Com a lanterna também Da Tornado e da Broice Aí, ó A traseira delas Ficou todas padronizadas Como se fosse Lembrando a Titã, cara Não vai ter mais aquela Diferença da traseira De fã e E Titã Ó, tem um vídeo De uma fã preta Aqui também, rapaziada Tá na tela pra vocês, ó Fã preta O escapamento é Completamente diferente É outro escapamento Esse, cara Outro escapamento Mano, tomara que essas músicas Eu consiga tirar, bicho Eita, nós Vambora Tem uma foto aqui Deixa eu ver É, a foto de todas De novo, novamente Rapaziada Não esqueça De deixar o seu comentário aí Sobre o que você achou Desses novos lançamentos aí, cara Fã preta Lançamentos Pai Pum Tá aí, ó Tentar deixar o volume No zero aqui Já pra não me dar problema Tá aí, ó Um vídeo Completo aí Do Dos lançamentos Ó, a ênfase do vídeo É o ABS E a Titã Laranja É a principal aí, cara A Titã Laranja É, rapaziada E aí Qual que vocês mais gostaram Qual que vocês teriam O que Faltou mudar O que mais É Faltou mudar a seta de LED Já vamos falar assim E Sua opinião geral Sobre o modelo, cara ABS na dianteira Só na roda dianteira Provavelmente Assim como veio na Broz Retrovisor Não mudou nada Ali Pai Pum É O painelzinho É o mesmo Da Tornado E da Broz também Já deixa suas opiniões Aí nos comentários Rapaziada Eu quero ler todos Vou responder todos Seus comentários aí E já comenta Quanto você acha Que vai vir essa moto, cara Que eu acho que não vai vir Barato não Aqui em São Paulo Se eu não me engano Não chegou a 20 mil A antiga modelo Mas eu acho que essa daqui Titã Com certeza vai passar Aqui em São Paulo Dos 20k também, cara Vai passar, mano Comenta quanto estava Na sua região Um modelo antigo Porque eu tenho certeza Que em vários lugares do Brasil Já tinha passado De 20 mil, cara E aqui em São Paulo Agora pode preparar Que vai ser mais de 20 mil Essa moto aqui Então é isso aí, rapaziada Novidade em primeira mão Pra vocês aí Fortalece nós Porque foi difícil Trazer essas imagens aqui É Não está disponível Pra todo mundo ainda Mas Conto com vocês aí Se inscreve no canal Tamo junto E é nóis, hein Vamos que vamos aí Assim que chegar nas lojas A gente vai lá E vai gravar pra vocês Tudo em detalhe Se puder andar e tudo E vamos embora Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo, hein E aí E aí